Olá, seja bem-vindo, está começando agora mais uma edição do Agro Record. É agora que você fica sabendo de tudo o que acontece no campo. Nosso programa de hoje está especial porque nós vamos mostrar para você os novos critérios para a realização de leilões de gado aqui em Goiás durante o período de situação de emergência na saúde pública. As últimas atualizações sobre o coronavírus, os cuidados com os animais em período de quarentena, o que fazer com o seu rebanho, por exemplo? Os bichos também pegam coronavírus? Quantas dúvidas, hein? E a linha de crédito que beneficia pequenos produtores rurais. É agora no nosso Agro Record. Para evitar que a SEASA daqui de Goiânia feche as portas por causa do coronavírus e provoque impacto negativo na economia e na vida dos produtores, campanhas de conscientização têm sido feitas para quem frequenta esses lugares, né? Todos são orientados a ter cuidado com a higiene, bastante higiene e incentivados a lavar as mãos ou usar álcool em gel. Eu fui até lá e mostro para você. Não tem outro jeito. A conscientização ainda é o remédio contra o coronavírus. Vamos ficar espertos, né? Procurar colocar a mascarazinha e prevenir com álcool em gel, né? E é isso aí. Quantas vezes por dia você vai estar lavando a mão? Quase toda hora. Tá preocupado? Tô preocupado com essa doença feia aí. Você acha que se o senhor fizer direitinho a parte do senhor, funciona? Funciona, sim. Se todo mundo fizer, funciona. Como aqui a movimentação é sempre intensa, como a gente tá vendo agora, ó, é gente carregando coisa, fruta, verdura pra todo lado o tempo inteiro. Uma das armas aqui pra poder acabar espalhando a informação correta é aqui, ó. É a rádio da CEASA. A gente vai ver agora lá dentro o trabalho que é feito aqui dentro pras pessoas terem mais precaução, manterem as regras de higiene. A gente já tem aqui até na porta algumas instruções e o locutor tá sempre afiado pra levar esse tipo de informação, mas informação correta. Quem fica no ar aqui é o Sérgio Café e eu perguntei pra ele, falei, Sérgio, tem muita informação? Eu tô o tempo inteiro entrando aqui e falando com as pessoas, né, Sérgio? Claro, informação é a melhor opção que você tem hoje. Nesse momento de pandemia, a informação tem que ser precisa e a gente tá aí pra fazer isso. Como é que é falar pra esse tanto de pessoa que não para o tempo inteiro, caminhão chegando, saindo de várias cidades diferentes? Você tem um informativo especial pra isso? A gente tem um improviso, né, que você tem que saber improvisar bastante e você trabalha em cima do que a mídia maior tá passando. E em cima do que a mídia tá passando, você recebe orientação da Secretaria Estadual de Saúde, do Ministério da Saúde e tá acompanhando tudo em cima. E o que a gente diz? Se você não tem álcool gel, você tem detergente. Detergente e água não faltam em canto nenhum, amigo. Então, bora lavar as mãos, lavar bem as mãos e evitar aglomeração. É claro que num mercado como esse é difícil você não tá próximo com contato. Mas não precisa dar o beijinho, não precisa de pegar na mão, vamos manter aquela distânciazinha de pelo menos um metro e lavar bem as mãos. Aqui na rádio o momento é assim, ó. A música tá no ar, mas a qualquer momento o Sérgio entra, como ele vai entrar agora, pra passar o recado, pra trazer informação pras pessoas a respeito da higiene. Porque aqui sim, é um lugar que a gente tem que estar o tempo inteiro lavando as mãos, higienizando as mãos. Vamos ver, Sérgio? Bora lá, né? Opa! Informação precisa pra você. Tá aí, amigo, já lavou bem as suas mãos hoje? Bora prevenir, hein? Coronavírus tá aí pra você. O melhor remédio que tem é a sua saúde. É a sua saúde em primeiro lugar. E pra isso, a higiene é primordial. Água, sabão, álcool gel e bola pra frente que tá aí. Juízo, moçada! Quem entra, quem sai, quem vende, quem compra. Na entrada da SEASA, a distribuição de panfletos informativos não para. Até porque todo mundo tem que saber e cumprir as recomendações de higiene. Essa SEASA aqui, ó, é a quinta maior do Brasil. Por aqui passam, em média, mil caminhões por dia. Mil entrando, mil saindo. Uma média de dois mil caminhões. Todas essas pessoas vêm de vários estados e também vão para vários estados. É um centro de distribuição muito movimentado. Então, o que a gente espera é que essa conscientização faça valer pra que o vírus não se propague com tanta rapidez. Tá lavando as mãos direitinho? Estamos, estamos lavando direitinho. Tem que cuidar, né? Agora você vai levar um pouco mais de informação aí, ó. É verdade, passar pra família, né? Tá preocupado com espalhar o vírus ou não? Ah, tô, né? O movimento intenso mostra o tamanho do consumo de alimentos que daqui vão para todo o comércio de Goiás e também de outros estados. Na hora a gente lava a mão na parte da manhã, né? A hora que chega lá, lancha. Lava na hora do almoço, às vezes a hora que vai tomar um café. Lava na hora do almoço e na hora da merenda. E geralmente a hora que vai comer alguma coisa, entendeu? É isso que é a hora que a gente lava. O senhor tá lavando mais vezes que é habitual? Agora sim, né? Tá com medo? Ah, quem não tá aí, né? Tem que lavar mais a mão. É, porque a vida é melhor, né? Maior é Deus e a vida é melhor, né? Eu tô andando com gel, né? Tô lavando sempre que eu ando, acho um gelzinho. Tô compartilhando com os amigos aí, passando sempre a mão. Aqui no mercado do produtor na Seasa, nós encontramos um excelente exemplo. Todas essas folhas aqui, ó, vão direto pra mesa do consumidor. Então a gente sabe que o coronavírus se propaga através da saliva também. A produtora rural, a dona Ediene, tá certinho. Vou ficar até um pouquinho mais de longe aqui. Olha só, de máscara e de luva. Tá fazendo a parte da senhora, né? Tô. Tem que fazer, né? É, como se disse, se cada um fizer um pouco, diminui, né? Mais a contaminação que tá aí. Cada dia aumentando. E quando que foi que a senhora decidiu já pôr as luvas e a máscara? Luva já tem tempo que eu uso, né? É, já tem acho que uns três anos que eu tô usando luva. De vida é, eu pego no dinheiro, eu pego na verdura. Então, aí sempre eu tô usando a luva pra evitar. E troco bastante. A senhora gostaria de ver aqui em volta os colegas da senhora tendo a mesma atitude? Eu queria que todos fizessem o que eu tô fazendo, né? Principalmente agora, né? Que tá tendo esse fluxo aí, que tá tendo essa doença. Se todos fizessem, principalmente aqui no Ceasa, a gente evitaria muito, muita coisa mesmo. Muita doença. É muito movimento, é muita gente. São muitos alimentos. E como comprar e vender sem colocar as mãos? Agora a gente vai entrar numa loja de condimentos. E aqui tem tudo. Tem pimenta bode, malagueta, cumari, tem alho já prontinho, tem orégano já tudo acumadinho. Adriana, quando as pessoas chegam aqui, elas têm mania, né? O brasileiro gosta de pegar, né? O goiano gosta de pôr a mão pra escolher. Mudou o seu jeito de vender? Mudou. Eu peço pra que não pegue, porque pode estar passando alguma coisa pra pimenta e até a pessoa, né? Então a gente pede pros funcionários que tá fazendo isso. Depois, lava a mão e a quantidade de álcool que a gente tem aqui. Tá vendendo pimenta ou álcool em gel, Adriana? É pra prevenir, se acabar ontem outros. Adriana, segundo a presidente aqui da Ceasa, a Avanus, ela disse o seguinte. Que se a gente tiver um caso de coronavírus constatado aqui dentro, a Ceasa pode fechar. O que você pensa sobre isso? Se ficar 15, 20 dias, 60 dias sem fazer os seus negócios aqui. O que que te traz de prejuízo? Nossa, com certeza será um prejuízo pra mim e pra terceiros. Porque, imagina, uma cadeia muito grande aqui, né? De produtores e produtos que eu compro de fora. Então, a preocupação é muito grande do Ceasa fechar. Segundo a presidente da Ceasa, a possibilidade de paralisar as atividades não está descartada. Uma das preocupações é evitar que aqui se feche. Porque se tiver algum foco que foi descoberto daqui de dentro, aí realmente temos que tomar algumas medidas mais drásticas. Isso é o que faria, por exemplo, parar a Ceasa? Com certeza. Se tiver, se contactar, que alguma pessoa foi contaminada por aqui, com certeza vão ter muito mais pessoas. O que, com certeza, pode mexer e muito com os produtores e com a economia. Tem funcionário, tem a despesa da roça, tem a despesa daqui, né? É muito ruim. Vai perder a mercadoria na roça, vai ser uma crise muito grande pro país e pra nós. É que é uma central de abastecimento de alimentos, né? Já imaginou-se isso aqui para a dificuldade que vai ter de chegar os alimentos na mesa nossa, né? Do consumidor, nas gôndolas de supermercados. É, não pode parar, né? Até porque a gente depende do Ceasa. Nós precisamos da Ceasa. E a partir da próxima segunda-feira, a Ceasa vai autorizar somente a entrada de trabalhadores, compradores e fornecedores. Os veículos que vêm do interior para comprar deverão ir a Ceasa até às 11 horas da manhã, viu? E os outros veículos da Grande Goiânia terão acesso no período da tarde, do meio-dia até às 4 horas. As atividades do galpão do produtor, conhecido como Pedra 1, serão interrompidas. Restaurantes e lanchonetes vão atender apenas pedidos por telefone ou internet. E os comerciantes deverão priorizar apenas as vendas no atacado e restringir as vendas a varejo. E a Ceasa de Anápolis também adotou novas medidas para evitar a contaminação do coronavírus. Quem vai mostrar para a gente é a Lorena Gomes. As medidas para conter o avanço da Covid-19 atingiram também a central de abastecimento daqui de Anápolis. Essa semana, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento se reuniu com a administração da Ceasa para anunciar as novas medidas. Eu cheguei a conversar com o secretário municipal para falar que medidas foram essas. Olha só. Nós estaremos aqui restringindo a entrada de 50 a 50 pessoas controlada pela portaria. Nós estaremos reduzindo o número de boxistas e também de proprietários das pedras na ordem de 50% de funcionamento, onde escalonadamente segunda, quarta e sexta serão grupos, quinta, sexta e sábado será outro, para que nós possamos aí reduzir o fluxo, mas garantir nesse primeiro momento o abastecimento e preparar psicologicamente a população e os profissionais das medidas que podem. Na medida que haja evolução ou não da proliferação da doença, nós poderemos ou avançar nas restrições ou até mesmo relaxar um pouco e voltar ao normal. Pois é. Com essas novas medidas, o horário de funcionamento, que é até as 18 horas, acaba ficando só até meio-dia. Eles ainda estão tentando se adaptar a essas novas medidas. A gente vê aqui que tem pouca gente, tem poucos comerciantes também. E eles não aceitaram muito bem essas medidas, até porque mexe financeiramente, mexe no bolso deles. A Márcia é comerciante aqui há 10 anos, nunca tinha visto algo parecido, né Márcia? E isso acaba afetando vocês diretamente no bolso? Diretamente no bolso, porque com essa medida que foi tomada, o movimento cai, né? Se vende menos, todo mundo com medo, vira um caos. A gente vem falando muito sobre higienização, o quanto é importante lavar as mãos, o quanto é importante passar álcool em gel. Vem pra cá, mostra aqui pra mim. Você tá com álcool em gel, você passa aqui direto. Toda hora. De 10 em 10 minutos a gente tá passando álcool em gel pra evitar, né, a contaminação. A gente não sabe, né, os procedimentos, a gente tem que evitar. Porque aqui, imagina só, a quantidade de pessoas que chegam aqui, que pegam às vezes um produto, em alguma fruta, encostam em algum lugar. Às vezes, aperta na mão deles, porque às vezes as pessoas ainda não conseguiram se acostumar com essa história de não chegar e tocar. E aí tem que ser sempre o álcool em gel. Toda hora. E agora, o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Diante de determinação de quarentena, por causa do coronavírus, muita gente tem se preocupado com a possibilidade de faltar alimentos. Por isso, o superintendente do Senar Goiás, Dirceu Borges, veio explicar pra gente como fica a produção no campo nesse período. Primeiro, a gente agradece pela presença. É muito importante que você esteja aqui, trazendo essas informações. Agora, Dirceu, com essas mudanças que foram impostas por causa do coronavírus, qual o impacto no agronegócio goiano? É a dúvida que muita gente tem, né? Bom, Juliana, o agronegócio não é diferente dos demais setores. Com certeza, sofreremos os impactos desses decretos, o impacto que o coronavírus vem causando em toda a sociedade. Mas o campo não pode parar de produzir. As lavouras estão plantadas, as lavouras estão sendo colhidas, o gado está a passo, o leite está sendo tirado. Então, nós precisamos produzir para que um caos não seja maior do que já está. Uma vez que faltar alimento na gôndola do supermercado, aí sim o caos está instalado. Então, o campo continua produzindo. Claro que estamos atentos, preocupados, nos prevenindo, mas o campo continua produzindo para que, como eu disse, o caos não seja maior do que nós já estamos vivenciando nos dias de hoje. Eu costumo dizer que o campo é a nossa indústria a céu aberto, é a única que não pode parar, porque a gente é a base de tudo, o nosso agronegócio é a base de tudo, né? Agora, a gente quer saber, diante dos decretos estaduais e federais, como é que o Senar tem lidado com essas medidas? Bom, o Senar, como todas as outras instituições, estão tomando suas medidas preventivas. Nós já estamos fazendo dentro da casa um modelo de rodízio de funcionários para evitar grandes aglomerações, não descartando uma possível paralisação, como um home office, um atendimento via telefone ou videoconferência. Nós recebemos todos os eventos, seminários, reuniões, os cursos e treinamentos, inclusive, foram paralisados, assim como a assistência técnica. Não são medidas preventivas para que a gente tente passar o mais rápido possível essa calamidade pública, essa grande pandemia que o coronavírus está causando aqui no nosso país. Certo. Agora, a gente vê que vocês estão cancelando. Com esse cancelamento dos cursos, treinamentos presenciais do Senar, como é que o produtor rural pode buscar auxílio? Porque já que a gente não vai parar, o produtor precisa ser auxiliado de alguma forma. Isso. Para isso, nós estamos fazendo um modelo de rodízio até então. Temos atendimentos via central telefônico, fale conosco, e os cursos à distância. São mais de 29 cursos à distância que estão disponíveis, gratuito, para o produtor rural, caso ele queira estar se qualificando nesse período no qual ele tem que ficar isolado, isolado, de quarentena dentro de casa, e também vamos estar lançando novos cursos para atender esse período aí no qual nós vamos estar paralisando nossas ações presenciais. Ok, Dirceu, muito obrigada. Qualquer novidade, por favor, traga para a gente, que a gente quer mostrar para o nosso produtor. Eu que agradeço. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Ainda hoje você vai ver os novos critérios para a realização de leilão de gado aqui em Goiás durante o período de situação de emergência na saúde pública. E já no próximo bloco, os cuidados com animais em período de quarentena. O que fazer com seu rebanho? Os bichos também pegam coronavírus? A gente vai ver e saber juntos já já. Muito obrigada pela sua companhia. Já voltamos com o nosso AgroRecorte, contando tudo o que acontece no campo. Quem tem bichinhos de estimação se preocupa com eles durante essa pandemia de coronavírus? Para eles já existe vacina para um tipo de coronavírus, não para esse de agora. Quem vai mostrar para a gente é a Mariana Martins. Neste vídeo, um homem mostra o cartão de vacinas do animal. Uma das doses que o cachorro recebeu chamou a atenção dele. Você leu aí o que ela combate? Está vendo aqui? Coronavírus. Na gravação, o homem diz que o coronavírus não é novo e insinua que a vacina já exista. Meu cachorro está mais imunizado do que eu? Eles vêm falar agora que está fabricando essa vacina? Ah, gente, me poupe. Esse vírus é antigo. E para evitar que vídeos como esse que você viu se tornem verdade, se disseminem cada vez mais, nós viemos atrás de informação correta. A gente está aqui no consultório da doutora Ingrid, que é vice-presidente do Conselho de Medicina Veterinária. Ela está atendendo aqui o gatinho cruel, que é o gatinho da Suzana. Vamos começar até sabendo da Suzana, que é dona de animal, né, Suzana? Você ouviu também muitos boatos envolvendo vacinas para o coronavírus para animais? Sim, ouvi boatos que animal pega coronavírus, que existe essa vacina. Isso tudo, se não existe para humano, como que vai existir para animal? O coronavírus, ele é uma grande família. E aí existem gêneros, que são subdivisões. Esses gêneros fazem com que os vírus sejam diferentes. Então, o coronavírus que afeta cães, o coronavírus que afeta gatos, são de um gênero. Esse que afeta o sistema respiratório de humanos é de outro gênero. Então, nós temos vacina, sim, para o coronavírus do cão, mas ele ataca o sistema entérico, quer dizer, os intestinos. Ele causa diarreia, ele causa vômito, causa uma outra doença. A vacina é muito eficaz para esse vírus, mas ela não tem eficácia para esse coronavírus de humano. Sendo assim, não precisa ter medo de pegar coronavírus do seu cão ou gato, mas mantenha o animal sempre limpo, tá? É claro que se alguém com coronavírus tossir em cima de um cachorro e o animal for tocado em seguida por outra pessoa, pode haver contaminação. Então, se a pessoa contaminada conversa em cima desse animal, ele vai ficar ali com partículas virais. Da mesma maneira, a caneta que estava na mão dela, a roupa que ela vestiu ou outra pessoa que ela tenha abraçado. E aí, se você vem em seguida, abraça esse animal, pega essa caneta ou veste essa roupa ou abraça essa outra pessoa, pega na maçaneta, enfim, você tem o contato, você tem ali o vírus e assim você pode se contaminar. A prevenção é a higiene. Ainda não tem vacina para a Covid-19, o coronavírus humano. E a dos animais não funciona. E a vacina para o coronavírus que existe para os cães tem que continuar sendo aplicada? Tem que continuar sendo aplicada nos cães no calendário normal. Consulte o seu veterinário. Então, na infância, são três a quatro doses, dependendo do animal, e depois reforço anual. Gente, quantas dúvidas a gente tem, né? Vamos falar sério, nessa época de coronavírus, a gente tem muita dúvida. E ainda, gente, falando sobre animais, nós convidamos aqui o Marcelo Penha, que é veterinário e analista de mercado do IFAG, para tirar todas essas dúvidas, as nossas e as de você aí de casa. Bem-vindo primeiro, Marcelo. Vamos começar com uma dúvida simples. Olha o gatinho aqui. O gatinho está sempre com o narizinho molhadinho. Agora é motivo de pânico, de preocupação, né? Então, os animais, de uma forma geral, eles têm o coronavírus, inclusive há muitos anos já tem uma vacina para eles, né? E o bovino também tem, o tanto cão, o gato, e que é o específico deles. Então, não é esse mesmo coronavírus que está vindo aí, atingindo as pessoas. Então, isso é normal. O coronavírus tem uma grande família, até como a profissional disse, que você confirma, né? Então, o coronavírus, outros vírus que existem no meio ambiente, eles têm grandes famílias, gêneros e espécies. Então, o que a gente precisa saber? Que esse caso aqui, que está cometendo, ele está específico ainda no humano. A gente não tem visto estudos mais recentes sobre os animais. Então, para cada caso, vamos ter uma ação. Então, acho que não é motivo de pânico. Certo. Vamos agora voltar para os nossos criadores, os nossos pecuaristas, por exemplo. Vamos começar passando pelo gado, vamos começar passando pelos bovinos. Tem algum risco para eles? Então, mesmo pensamento, a mesma forma de análise em relação aos cães e gatos. O bovino também tem o seu coronavírus e tem a vacina que previne, né? Então, tudo normal dentro da bovinicultura na produção de carne e leite. Então, tudo tranquilo, sem grandes alarmes. Certo. A gente está voltado muito agora para as informações sobre o coronavírus, né? Olhando aí a saúde dos humanos e tudo. Mas a gente já tem algumas notícias, a gente tem rumores. Vamos falar então um pouco sobre a gripe suína, a gripe aviária, por exemplo, que a gente teve um foco agora na Alemanha, que inclusive foram abatidos aí mais de 150 mil animais. Esse lugar, essa região está toda isolada. Já é hora de pensar nisso, de ter precaução quanto a isso, a gripe aviária, por exemplo? Então, os grandes vetores que a gente tem pelo mundo são as aves. Então, a gente tem que ficar de forma sempre alerta em relação a isso. As grandes autoridades fazendo os exames nas aves silvestres e nos animais silvestres também para saber se isso está aumentando, se está diminuindo, como é que está esse alerta. Então, é o mesmo caso do corona. Então, a parte da gripe aviária e a gripe suína é uma sentinela sempre para nós entendermos que existe problema de sanidade nos animais. Então, se as pessoas entram em contato com os animais, tem que ter aqueles costumes básicos. Cuidado com os olhos, com a boca, com a mão, para que você não se contamine. Isso aí está no meio já tem muitos anos, né? A fitosa, a brucelose, a rubéola. Então, a gente tem que... Tudo requer atenção. Tudo requer atenção. Precisa de muitos estudos. Eu acho que isso é um alerta para o mundo inteiro. A gente tem que estar todo ano monitorando os animais silvestres e os animais de produção. Para quê? Para que a gente possa estar sempre atuando de forma paralela e não deixar isso virar grande como está sendo. A gente tem uma dúvida de um telespectador, o Francisco Moura, que é uma pergunta muito pertinente, inclusive. A gente está vendo aqui os porcos, eles estão sendo criados em granjas aqui. Mas e aqueles porcos que são criados no chiqueiro, de modo convencional, como é que cuida da higiene desses suínos? Então, quanto mais fechado o sistema, maior a capacidade de contaminação. Porque você tem aglomeração, isso é tanto para humanos quanto para animais. A gente saiu lá do início, lá de 1 bilhão de habitantes no mundo, e hoje nós estamos em 7 bilhões. Indo para 2050, aí para 9 bilhões em torno. Então, toda vez que isso cresce, a aglomeração tanto de animais quanto de humanos, isso pode acontecer, essa contaminação. Porque o vírus, ele é muito mutante. E, consequentemente, isso é difícil de achar uma vacina que pegue todas as fases do vírus. Então, a gente precisa estar sempre alerta em relação às questões sanitárias. Certo. No campo, a gente depende de tudo, né? Tem gente que precisa muito, depende muito dos cavalos, tem criadores de cavalos. Muda também para os equinos? Equinos também tem a influência dele, tem uma vacina que faz para ele, né? Não é nada de H1N1, né? E a da ave também, e a do suíno, não é nada disso. Mas ele tem a sua influência, ele tem a sua gripe. Então, assim, mesmo os cuidados. Desceu do animal, entrou em contato com o animal, sempre lavar as mãos, o rosto, e evitar contatos com secreções deles. Certo. Marcelo, agora vamos entrar numa seara aí que não tem como não entrar, que a gente tem visto, assim, que está sempre de frente, a saúde e a economia. Você consegue fazer uma previsão, uma opinião como profissional? O que você imagina depois que passar tudo isso? Porque a gente depende muito da China e a China também depende muito da gente. Como é que fica esse abastecimento? Por lá tem um desabastecimento já, né? Das coisas aqui do Brasil, por exemplo. No primeiro momento, a gente vê esse problema de que é difícil levar a mercadoria, o produto para eles, né? E eles receberem isso lá. Então, mudou o hábito de todo mundo em relação a isso aí. Então, isso é um impacto enorme. E nós vimos produzindo de forma acelerada. E isso causa um transtorno para as indústrias, causa um transtorno para o atacado, causa um transtorno para o produtor. Então, esse momento é um momento de equilíbrio, de muita cautela. Não ofertar animais demais, porque não vai ter como distribuir esses animais. O açougue não comprar demais, porque às vezes as pessoas não vão estar saindo... Não amusar do preço. Também. Essa questão da cordialidade recíproca, agora é a hora de estender as mãos, é a hora de um ajudar o outro. Então, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que esse momento de desajuste vai acomodar. Agora, nesse atual cenário, a gente precisa ter esses cuidados e essa cautela, para não deixar a coisa virar muito maior e ter um impacto forte econômico, que a estruturação não vai permitir uma acomodação. Eu acho que agora é cautela. Passou isso, com certeza vai ter grandes embarques, porque precisa de proteína animal no mundo inteiro. No mundo inteiro. Marcelo, muito obrigada. As informações foram muito úteis para a gente aqui, para quem está assistindo a gente. Qualquer novidade, as portas estão abertas. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. E o decreto do governo estadual proibiu o funcionamento das feiras livres. Muitos comerciantes foram pegos de surpresa e obrigados a desmontar as bancas. A nossa feira parou mesmo, mas daqui 15 dias vamos voltar para trabalhar de novo. Parou sim, seu Edson, mas é que essa medida é necessária agora. Agora, como é que a gente vai fazer? Agora, parece que está de luto. Foi igual a música do Raul Seixo, o dia que a terra parou. O senhor parou agora? Parou, porque como é que eu vou tratar dos meus filhos, se a gente não tem outro serviço? Tem que ir embora para casa, nossa mercadoria vai estar perdendo prejuízo, a gente tem que pagar funcionário. Aí a gente tinha comprado mais coisas para vender amanhã e vai perder tudo. A senhora sabe como é que vai fazer agora? Não, não sei como vai fazer. Tem que tentar distribuir ou doar esses trem para alguém para não estar perdendo, né? A sensação que fica é sensação de tristeza. De repente, muitas pessoas imaginariam que essas pessoas iriam se opor contra algum decreto, contra a proibição de estar aqui fazendo comércio, fazendo o seu trabalho, né? O feirante por si só é um grande comunicador, é uma pessoa alegre, que gosta de gente, que gosta de estar junto das pessoas. Mas o que a gente percebe aqui, meio que o chão mostra e conta um pouco da nossa história, né? A tristeza de gente que sabe muito do que venderia aqui, frutas, verduras, legumes, vai perder, vai ter que procurar uma forma de doar. Mas a gente esquece também das pessoas que vêm e sobrevivem do que fica da feira. Por exemplo, os catadores de papel, as pessoas que vêm recolher o lixo e muitas pessoas que vêm também em busca dos alimentos que sobraram, que ficaram, porque não tem condição de comprar. E a gente percebe a tristeza não só das pessoas que trabalham aqui, mas também das pessoas que vêm fazer cumprir a lei. A polícia veio, orientou, o pessoal está saindo tranquilamente, né? Como se diz, nós não estamos lidando com o trabalho, nós estamos lidando com o trabalhador. A população está se conscientizando e cumprindo com o seu papel, colaborando de forma a evitar a propagação da doença. A variedade hoje nas feiras livres não é de frutas e verduras, mas sim de sentimentos, medo, indignação, preocupação e dúvida sobre como continuar a vida. A gente veio até a feira aqui do Centro-Oeste para ver que as pessoas estão recebendo orientação aqui dos policiais. Inclusive, aqui o rapaz agora até guardando aqui, o restante. Como é que o senhor enxerga essa orientação? Como é que o senhor está vendo esse momento, que aqui é o ganha-pão do senhor, mas também tem a questão da saúde? É uma coisa complicada, né? Porque é uma coisa mundial, né? É uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, mas se a gente parar é pior. Porque se parar vai passar fome. O senhor vende o que aqui? Vende tomate, vende mexerico, vende de tudo, batatinha de tudo. Sou feirante que tem muito tempo aqui no Centro-Oeste. Aí se parar complica, porque se a gente ficar intocada dentro de casa, a gente tem filho, tem família, como é que vai fazer? O que o senhor fez da mercadoria do senhor? O senhor tem plano? Estou falando de volta. Como é que o senhor vai fazer? Uai, eu não sei. O senhor é perecível, né? É perecível, é perecível. Eu, por exemplo, tenho quatro filhos, tenho escola, tenho as contas para pagar, né? Eu vou ficar 15 dias impedido de trabalhar. Aí as contas vão ter que deixar voltar, né? O cheque, tudo isso aí, infelizmente, a gente quer honrar, mas não tem como honrar. Sobre a situação econômica, o que o senhor imagina? O senhor tem alguma reserva? Não, é pouca. Não é muita, não. É pouca, mas também não adianta ter reserva se daqui a um dia não tem o que comprar. Quantas dúvidas nesses dias por conta do coronavírus. É preciso trabalhar, se alimentar, cuidar da família, se proteger e se recolher. Em meio a tudo isso, ainda resta o nosso bom humor para lidar com as lutas de cada dia. E agora, que não pode vir para a feira, tem que levar tudo para casa, vai fazer o quê? Vai criar galinha, né? Vou para o mato agora. Você fez até uma música? Foi. Como é que é a música? Não vou mais trabalhar, só vou criar galinha. Mas vai precisar do milho. E agora, mulher? É, você me pegou novamente. Eu não sei o que nós vamos fazer não, viu? O negócio agora ficou feio. Gente, olha só. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu fui a essa feira. Eu estive lá. E é difícil a gente se conter pelo seguinte. Eu sou filha de pessoas que foram feirantes. Eu tenho o maior orgulho disso. Um pouco da minha comunicação veio de lá. Dessa alegria, né? Que eles têm de estar juntos, de trabalhar todos os dias, de falar com as pessoas. Muitos feirantes, muitas pessoas dessas bancas ficam amigos de seus clientes por anos. É o que as pessoas sabem fazer. É isso aqui. Muita gente não sabe o que fazer. Agora, imagine só. Algumas pessoas se aproveitam desse momento para superfaturar as coisas. Como a gente teve no caso do álcool gel. Hoje, a gente soube de um óleo de cozinha que era vendido há quatro e pouquinho. A pessoa pagou nove reais. Não é hora disso. A gente não pode dar a mão. Não pode pegar nas mãos uns dos outros. Mas a gente pode se unir. Então, se você puder, compre pelo delivery. Se você puder, faça alguma coisa para ajudar o próximo. Porque é o seguinte. Aqui, o grande industrial, o grande pecuarista, ele está cheio de preocupação também. É menos ruim para ele, menos difícil para ele. Porque ele tem todo um planejamento. E tem que se reorganizar, talvez de modo financeiro. Mas agora a gente vê que a questão econômica bate de frente com a questão de saúde. É para todo mundo. Todo mundo tem que parar e tomar as devidas precauções. Mas agora, todo mundo tem que parar e ajudar. Em vez de a gente ficar falando, criticando. Ah, como que vai fazer? Gente, como que vai fazer é para todo mundo. Não é hora de explorar. É hora de ajudar, de estender a mão. Se a vizinha da senhora não pode ir ao supermercado, porque é do grupo de risco, porque tem mais de 60 anos, está com alguma suspeita de saúde, não custa pegar aquele tomate que a senhora comprou lá na feira e dividir com ela. Tem seis? Manda dois para ela. Manda três. Não é hora de a gente ter egoísmo de ir lá no supermercado, na farmácia, comprar tudo que vem na frente. A gente viu agora a nova substância que eles estão estudando, que pode ser que ajude no tratamento do coronavírus. Muita gente correu para as farmácias para comprar um monte, que é um medicamento que ele é habilitado, que ele tem uma eficácia em outro tratamento. Aí você corre, compra, sem nem ter nenhum tipo de sintoma. E essas pessoas que precisam, que é um remédio muito antigo, e essas pessoas que precisam vão ficar, então é hora de unir, de não ser egoísta, porque todos nós estamos no mesmo barco. Olha só, toda semana a gente dá dicas de cursos aqui no AgroRecord. Por causa da quarentena e seguindo também a determinação do decreto do governo estadual para controlar o avanço do coronavírus, o sistema FAEG, SENAR e sindicatos rurais suspenderam todos os cursos e treinamentos. A diretoria executiva da Embrapa determinou também uma série de ações para conter a ocorrência e a disseminação do novo coronavírus. Na empresa, especialmente na empresa, eles estão fazendo o seguinte, cancelamento por 30 dias de eventos organizados pelas unidades descentralizadas e centrais da Embrapa, além da participação da empresa em feiras e exposições que envolvam um grande número de pessoas. A suspensão de visitas em grupo ou individual às instalações da Embrapa, as reuniões vão acontecer pela internet ou pelo telefone. A suspensão também por 30 dias de viagens internacionais e nacionais e a criação de um comitê interno para acompanhar a situação do coronavírus no Brasil e no âmbito da Embrapa. Agora vamos falar de coisa muito boa aqui, que é um apoio que você tem sempre, gente. Eu gosto de falar da soma fértil porque faça chuva ou faça sol independente, está junto com o homem do campo. Tem mais de 50 anos de experiência, a soma fértil tem tudo o que o produtor rural precisa para a sua lavoura. Assistência técnica com mecânicos treinados na fábrica, equipamentos de última geração para diagnósticos eletroeletrônicos, linha completa de ferramentas, estoque de peças e lubrificantes genuínos, discos e mancais de grade e também distribuidor autorizado da linha de motores MWM. Seguindo os protocolos internacionais de saúde, a soma fértil adotou um sistema de trabalho remoto de forma a garantir o acompanhamento aos nossos clientes, aos nossos produtores, né? Então a soma fértil está preparada para o atendimento virtual, a forma mais segura de evitar contaminações e colaborar com ações de contenção adotadas. A soma fértil, você sabe, né? É a sua concessionária Marcey Ferguson, que atua em 140 municípios de Goiás. Soma fértil, quem é do campo, conhece! E ainda hoje criada a nova linha de crédito que beneficia o pequeno produtor rural. Notícia boa, hein? E já no próximo bloco, nós vamos falar dos novos critérios para a realização de leilões de animais aqui em Goiás durante o período de situação de emergência na saúde pública. O agro não pode parar. A gente volta já já! Já voltamos com o nosso AgroRecord. E agora, mais do que nunca, com toda essa história de coronavírus, a gente olha a saúde, mas também está muito ligado na economia. Agora vamos dar uma passada aqui no nosso mercado, ver como é que está, né? Fica todo mundo preocupado. Feijão, preço médio semanal, saca de 60 quilos em cristalina, sendo comercializado a 220 reais, em Jatai, 240 reais. Olha só a variação dessa semana, gente! A variação é positiva, teve aí uma alta de 17,61%. A gente acompanha também agora o boi, preço médio semanal da Arroba Vista, mineiros, 170 reais e 63 centavos, cachoeira alta, 175 reais e 66 centavos. A variação da semana é negativa em 7,11%. Tem que estar sempre de olho no mercado, né? Ficar observando, buscando informações. Agora, por conta do coronavírus, a agrodefesa estabeleceu novos critérios para a realização de leilões de animais aqui em Goiás durante o período de situação de emergência na saúde pública. A gente vai ver isso agora. A realização desses eventos deve obedecer os seguintes critérios. Poderá ser realizado apenas um evento semanal por município. No município que houver mais de uma empresa leiloeira, haverá alternância semanal na realização dos eventos. O número de pessoas presentes não poderá ultrapassar a 30, considerando todas as pessoas, inclusive compradores, vendedores e funcionários da empresa leiloeira. Não será permitida a presença de bebida alcoólica durante a organização e realização do evento. Não será permitido o preparo de refeições no recinto. Apenas o fornecimento de refeições prontas às pessoas envolvidas na organização do evento. As mesas deverão ser colocadas distantes umas das outras com no mínimo dois metros e cada mesa deverá ser ocupada por apenas uma pessoa. A empresa leiloeira deverá solicitar à polícia militar local com três dias de antecedência a presença de policiamento durante todo o período de realização do evento. O não cumprimento de todos os critérios descritos nessa portaria poderá suspender as atividades durante todo o período de emergência em saúde. A portaria entrou em vigor no dia 17 de março. Tem que seguir. Tem que seguir a risca, porque senão daqui a pouco proíbe também como vários setores de restaurantes, tem que seguir a risca, viu gente? Olha, a pandemia do novo coronavírus também causou impacto em uma das festas mais tradicionais de Goiás. A pecuária de Goiânia, que acontece todo mês de maio aqui em Goiânia, ela foi adiada por tempo indeterminado. O presidente da SGPA, a Sociedade Goiânia de Pecuária e Agricultura, falou sobre o assunto. É um evento que agrega aí uma parte muito grande que contribui com o PIB goiano, um evento cultural, um evento histórico, ainda mais nesse ano que nós, a SGPA estará completando 75 anos de existência. Então, de forma alguma, nós iríamos colocar em risco a saúde da população do estado de Goiás. É uma festa que, para nós, significa muito, mas a tranquilidade das famílias, das pessoas, isso aí é que fala alto, fala alto, para que a gente possa fazer esse evento. Você que está me assistindo agora, você sabe o que é um café raiz? Gente, eu estou falando daquele café forte, com a qualidade, do jeito que a gente sente no aroma e no sabor. Anota aí, só café do sítio é café raiz, feito com aquele carinho da vó da gente, para saborear, lembrando dos tempos da fazenda, do lado do fogão a lenha. Que delícia, né, gente? Isso porque o café do sítio é 100% arábico, feito com grãos selecionados, para você saborear a qualquer hora do dia. Sabe o que está faltando agora? Você tomar um café do sítio comigo, não tem aí na sua casa? Corre para o supermercado mais perto de você, para comprar o seu café do sítio, que eu tenho certeza, eu garanto que você vai concordar comigo. Quem toma todo dia, pede outro e sempre gosta. Café do sítio, aqui é café raiz, viu? Aí toda vez que você for tomar um cafezinho, assim como eu vou fazer agora, você faz essa pergunta assim, está quentinho? Tem açúcar ou não? É do sítio? Se for do sítio, está aprovado. Você sabe que era tudo que eu estava querendo aqui neste programa? Dar um tempinho, tomar um cafezinho e voltar. Café do sítio. Veja os destaques do próximo domingo espetacular agora na nossa programação. Tem cobertura especial. Nossos repórteres pelo mundo contam como avança o coronavírus. Os últimos números, as vítimas confirmadas. Dá para fazer álcool em gel em casa? O que é verdade e o que é fake news sobre o coronavírus? Quem é que deve fazer o teste? Como enfrentar o isolamento? A ciência já está perto de uma vacina? É neste domingo espetacular, logo depois da hora do faro. Até lá. Com a pandemia do coronavírus, muita gente está em pânico com medo de pegar a doença. Mas não é qualquer gripe ou resfriado que deve levar o paciente até as unidades de saúde. É preciso ter muita cautela para não provocar uma superlotação. Com medo, muita gente tem procurado os postos de saúde da capital. Mas a orientação é clara. Só deve sair de casa em busca de atendimento aquelas pessoas que estejam realmente passando mal. Em Goiânia, existem 81 unidades básicas de saúde que, segundo a Prefeitura, estão prontas para receber pessoas com suspeita da Covid-19. Se o paciente apresentar sintomas da doença, ele é encaminhado para uma unidade de referência. São 14 na cidade. Nelas, existem profissionais capacitados para fazer a coleta de material e enviar para o teste, que é realizado no LACEM, o Laboratório de Saúde Pública do Estado. 70% dos atendimentos agendados nos postos de saúde foram desmarcados. Tudo para focar no combate ao coronavírus. Todas as vezes que chegar na unidade um paciente com quadro de febre, um paciente que esteja tossindo, com desconforto respiratório, imediatamente um servidor vai oferecer a ele, vai pedir para ele colocar uma máscara. E esse paciente, ele terá prioridade no atendimento. Caso o paciente seja testado positivo para a Covid-19, em casos mais graves, ele é encaminhado para hospitais de referência, como o HDT. Em situações consideradas leves, a pessoa é orientada a se tratar isolada em casa. Segundo o superintendente de gestão de redes de atenção à saúde de Goiânia, 90% dos atendimentos feitos hoje nos postos de saúde são de orientação. Ele pede para que evitem o deslocamento desnecessário. Procurar uma unidade sem a necessidade, você se expõe ao risco. Procurar uma unidade, procure ir sozinho na unidade, de acordo com o seu quadro, é lógico, o seu quadro de saúde. Porque às vezes a mãe vai levar um filho para consultar e ela leva três outros filhos sadios. Ou então, essa mãe vai consultar e leva todos os filhos. Ou seja, essa mãe está expondo toda a família a uma situação de risco. Assim como na rede pública, a rede particular também está realizando os testes para saber se a pessoa está ou não infectada com a Covid-19. Mas o exame só é feito também com orientação médica. O resultado, que costumava demorar até 48 horas para sair, agora, em alguns lugares, leva até seis dias por causa da alta demanda. Todos os exames, às vezes, demoram um pouco mais do resultado da coleta pelo grande número, da procura, mas nós temos suficiência, e temos essa suficiência porque os colegas médicos têm entendido da racionalidade que tem que ser usada nesse momento. Segundo o presidente dessa empresa de plano de saúde, por enquanto, o kit para realizar o teste ainda não está em falta e é preciso cautela para que o exame esteja disponível para quem realmente precisa. O teste para se detectar o coronavírus é usado, sim, como disse, para quem tem os sintomas, que foi lá e procurou o médico e também para quem veio de área endêmica e que se há uma preocupação em fazer um rastreamento e isolamento. Mas o mais importante é, fique em casa, não saia se não for preciso. Uma central de atendimento foi criada para orientar para as pessoas que ainda têm dúvidas sobre o coronavírus. O atendimento será feito por profissionais da saúde todos os dias da semana. É só ligar no número que aparece aí na sua tela, 3267-6123. 3267-6123. E depois do intervalo, as últimas informações sobre o coronavírus e a nova linha de crédito que beneficia pequenos produtores rurais. Me espera, eu volto já. Já voltamos com o AgroRecord e olha só essa, a gente tem espertinho em todas as épocas da vida, né? A polícia descobre um aplicativo falso com informações do coronavírus. Em meio ao surto do vírus, um novo golpe está sendo aplicado por meio de celulares. Muita atenção, viu? O falso aplicativo bloqueia o seu aparelho. O nome do aplicativo é COVID-19 Tracker e está sendo divulgado através das redes sociais por meio de links e downloads. Tem que ficar muito esperto, né? Olha só, você pode sugerir pautas e enviar vídeos para o nosso WhatsApp 98222-0018. Você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal no YouTube, caso você tenha perdido algum programa. Está lá, youtube.com.br Record TV Goiás e pode nos acompanhar também pelo nosso Instagram arroba Record TV Goiás. A gente não deixa nunca de agradecer a sua presença aí do outro lado, as suas participações e deixar o nosso abraço aqui no Agro Record para o seu Hanufi, a dona divina lá de Caçu, a Isabela e o Marcos de Trindade, Francisco e Eliane de Bonfinópolis, Arides e João do Carmo lá de Campestre. Nesses dias que a gente tem que ficar quietinho em casa, né? Fica junto com a gente, vai lá na internet, assiste os programas do Agro Record que você perdeu. Fica com a gente, viu? E olha só, a nova linha de crédito é lançada para beneficiar pequenos produtores rurais. O Douglas Fernandes tem mais detalhes para a gente. Bom dia, Douglas! Olá, Juliana, bom dia para você, bom dia para o pessoal de casa. Para entender melhor como vai funcionar o produtor empreendedor, nós estamos aqui na Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento para conversar com o Superintendente de Produção Rural Sustentável, Donovan Maia. Muito obrigado por participar do nosso programa. Quem tem direito a esta linha de crédito? Douglas, nós que agradecemos, bom dia a todos os produtores rurais, bom dia Juliana. Quem tem direito são todos os pequenos produtores do nosso estado. Vimos que nós temos cerca de 152 mil produtores e a maioria deles são pequenos produtores. Então, essa política é direcionada a pequenos produtores rurais. E quanto vai ser a liberação de recursos? Olha só, por porte, ela tem algumas linhas de 0 a 3 mil, de 3 a 21 mil reais e de 21 mil a 50 mil reais. Isso vai variar na taxa de juros e dependendo do projeto que o produtor vai querer fazer. Quais são as taxas que serão cobradas dos produtores? Parece que tem até isenção em algum caso, né? Olha só, de 0 a 3 mil reais vai ser taxa zero. É subsidiado mesmo para aquela pessoa que precisa de pouco dinheiro e vai ter um prazo de pagamento de até 36 meses, dependendo do projeto que ela tem. De 3 a 21 mil reais a taxa é de 0,25% ao mês, também com prazo de pagamento até 36 meses e período de carência de 3 meses. Nos casos maiores de 21 mil a 50 mil reais que são projetos um pouco maiores, de acordo com o tipo de projeto que é, pode ter um prazo de pagamento de até 60 meses, ou seja, 5 anos para pagar e o início do pagamento que é a carência de até 12 meses. Isso tudo a gente fez pensando que a Imater vai poder fazer o projeto, entender qual que é a necessidade, qual a periodicidade de renda daquela propriedade para poder fazer o pagamento desse projeto. E por falar em Imater, são 220 unidades espalhadas no estado de Goiás, inclusive tem uma parceria bacana com a Imater que vai ajudar muito no desenvolvimento desse projeto, né? Sim, a Secretaria de Agricultura hoje ela tem as suas jurisdicionadas que é a Imater Agrodefesa e a SEASA. Então, nós estamos trabalhando todos em conjunto, inclusive em conjunto com outras secretarias para atingir um objetivo comum. todo mundo, juntos pelo agro, trabalhando em prol do desenvolvimento do nosso estado. Então, a Imater, nesse sentido, o que ela vai fazer? Ela vai acompanhar, fazer os projetos e acompanhar os produtores rurais para realmente gerar desenvolvimento e gerar renda. E quem se enquadra no projeto Produtor Empreendedor? São pequenos produtores, nós inicialmente queremos atingir aqueles que são atendidos pela Imater, ou seja, produtores procurem a Imater da sua região a partir da primeira quinzena de abril para poder procurar essa linha do Produtor Empreendedor, mas são pequenos produtores, projetos um pouco menores. Como é que surgiu essa iniciativa para apoiar principalmente o pequeno produtor? Nós temos que dar condição de produção, condição para os nossos produtores rurais de renda. E nós entendemos que mais do que assistencialismo, assistencialismo é para aquelas pessoas que realmente precisam, necessitam de comida, que tem um índice muito baixo de desenvolvimento. Mas nós entendemos também que pequenos produtores rurais precisam de um empurrão, precisam de força. Então, o crédito rural facilitado, desburocratizado e com a taxa de juros subsidiada, ou seja, uma taxa de juros pequena e com um período de carência baixo, nós atendemos a determinação do nosso governador que é de desenvolvimento do nosso Estado. Superintendente, inclusive vocês tiveram o capricho de formular uma cartilha como essa aqui que vai ser distribuída a todos os produtores rurais. Nessa cartilha, além do produtor empreendedor, tem outras informações bem interessantes sobre linhas de crédito. Sim, Douglas. A nossa pretensão foi nós sabemos que às vezes é um desafio para o produtor entender tudo o que ele tem na mão de crédito, quais são as possibilidades de crédito. E essa cartilha em específico não é só para o pequeno. Nós tratamos produtores rurais, independente se ele é pequeno, se ele é médio ou se ele é grande. Aqui nós temos todas as linhas disponíveis hoje, consultamos instituições financeiras, consultamos o sistema bancário para dizer essas linhas estão em vigência, o prazo de carência é esse, de uma maneira resumida, né? Muito resumido, muito prático para que você, produtor rural, consiga olhar na cartilha e dizer essa linha me atende. Nós fizemos o lançamento dia 6, lá em Porangatu, porque qual é a ideia desse lançamento? Nós precisamos ir para a ponta e nós faremos vários eventos nas 12 regionais que nós temos para poder publicizar, para mostrar para todos os nossos 152 mil produtores rurais a possibilidade de acesso a crédito com uma política pública efetiva. Muito bom ver essa notícia aí, né? O nosso agro recorde de hoje fica por aqui, mas eu quero deixar um recado para você. Você que é homem do campo, que é produtor rural, que é pecuarista, o que eu mais encontro, o que eu mais vejo, a maior qualidade de todos vocês é a força do trabalho, a coragem para vencer os desafios, a gente em meio a tantas notícias aí lidando com o coronavírus, tantas medidas, a fé é o que eu vejo ainda de mais importante no homem do campo, no produtor rural, no pecuarista. É bonito de ver, então permaneçam assim, meus amigos, permaneçam na fé e com muito trabalho, porque o mundo inteiro precisa que vocês permaneçam na fé e com muito trabalho, porque a gente precisa do nosso alimento, da nossa alimentação. Um beijo grande, fica com Deus, até o próximo Agro Record. Legenda Adriana Zanotto